Vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Ah, o gostinho de uma vitória, dormir tranquilo, acordar amanhã, poder ir lá pro Segue o Fio e falar sobre a vitória do Inter pela primeira vez naquele programa. Você vai pra casa, pra tua empresa, sem ouvir corneta, vai trabalhar, vai pra escola. Que vitória do Inter de virada e jogando bem na raça, na entrega, na determinação pra limpar esse ambiente pesado, carregado que tava aqui. Mas jogando bem, eu quero falar sobre isso. Vamos falar sobre a vitória do Inter nesse conteúdo que tem a força de Zappay. Baixa Zappay aí, esse aplicativo é maravilhoso, tá? Pra você que tem carro, moto ou caminhão, ele é essencial. Então, aproveite pra pagar as dívidas dentro do aplicativo em 12 vezes. Zappay, tem alerta de multas, tem tudo lá dentro. Zappay é parceiro do canal do Vaguinha e merece estar aqui pra falar sobre a vitória do Internacional. Patrocinando esse conteúdo pra falar sobre a vitória do Internacional. Gente, tem algumas coisas que são inexplicáveis, porque o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Sob a ótica de organização do time, o Inter encaixotou o Juventude no primeiro tempo. Encaixotou o Juventude, não tinha saída. O Roger fez aquilo que era obrigação dele. Estudou, estudou, nem precisou estudar. Foi no calcanhar de Aquiles, do time que ele tava treinando. Apertou a saída de bola, os caras não conseguiram jogar. E o Inter foi melhor. Só não fez o gol, porque lá na frente, a Enervalência de novo pecou. Ele merece um capítulo à parte, eu vou jogar a Enervalência lá pro final deste conteúdo. Mas aí só acontece com o Inter. E eu senti que... Olha, será que vai acontecer de novo um contra-ataque? Uma encaixada de bola do adversário pra tomar um gol? E foi o que aconteceu. Bola longa lá no outro lado. Lateral do Juventude livre. Cruzamento pra área pro Nenê. 43 anos de idade. Juventude nunca tinha vencido no jogo. Eu digo, não é possível, gente. Não é possível. Mas eu acho que o Roger foi bem no intervalo. Apesar de tirar o Enervalência aqui... Gente, apesar de tudo... Depois eu vou falar com mais calma sobre o Enervalência. Apesar de tudo, dos gols perdidos... Eu não tô aqui pra defender ele. Mas a mecânica da peça ofensiva do Inter com ele é uma. Sem ele é outra. E os gols do Inter saíram no abafa. Na pressão. O primeiro gol... Sai num erro do Juventude. Uma entregada de bola do Barbosa, que é muito bom jogador. Mas quis driblar. Enfeitado dentro da área. E o Thiago Maia foi lá. No carrinho. Algo que não faltou desde o primeiro minuto do jogo. De carrinho. Ele tira a bola. Bate por bate do goleiro pra empatar o jogo. Eu quero sublinhar isso. Botaram a bundinha no chão. Os jogadores compraram a ideia do Roger Machado. Eu falei pra vocês no vídeo anterior, antes do jogo. Os jogadores compraram a ideia da nova comissão técnica do Internacional. O gol do Thiago Maia é o reflexo disso. Bundinha no chão dentro da área. Aliás, grande partida do Thiago Maia. Fez o gol de empate. E aí o Inter foi pra cima. Mexeu bem de novo o Roger ao colocar o Ricardo Matias. Que entrou muito melhor que o Alário em campo. E aí o Inter, numa jogada que começa pelo lado. O Bruno Gomes recebe dentro da área. Eu votei no Bruno Gomes como o melhor jogador em campo. Ele recebe dentro da grande área e bate a boleia pro gol. Bateu na mão do Alan Ruschel. Pênalti bem marcado. E aí, de novo, né gente? Eu falei na jornada. O torcedor colorado é diferente de todos do mundo. O torcedor colorado sofre muito na derrota. Com o momento de dificuldade. E sofre na vitória. Com o pênalti. O goleiro defendeu. E nós só fizemos o gol no rebote. Mas o Bruno Tabado também teve uma grande estreia. Foi uma vitória de virada. Que olha, da forma como foi. Contra o adversário que foi. Com o Roger no comando do Inter. Sendo a primeira vitória dele. Eu tenho certeza que ela é um marco. Eu tenho certeza que essa vitória vai ser um marco do Inter na temporada. A gente vai afastar o perigo da zona de rebaixamento. E nós vamos pensar em algo maior logo ali na frente. Porque o time comprou a ideia. Já é um time mais organizado. E é importante que se diga que. Foi no abafa. Foi. A virada foi no... Vamos lá, vamos pra cima. Com juventude entregando. Com gol de pênalti. Foi. Mas o Inter jogou bem. O Inter teve organização e merecia a vitória. Merecia porque jogou mais bola que o adversário. Empurrou o adversário pra trás. Fez o que tem que ser feito contra todos os adversários. Não só contra o Juventude. Aqui dentro do estádio Beira Rio. Rapidinho análises individuais do jogo. Acho que a dupla de zaga não comprometeu. O Rohel ainda está um pouquinho fora do tempo. O Roger tirou o Robert Renan. Já botou o mercado hoje. Porque perdeu a confiança no Robert Renan. Então o sistema defensivo foi mais seguro. Gostei do Bernabéi. Se recuperou do último jogo que ele foi mal. Ele foi bem no jogo. Bruno Gomes, já falei. Foi perfeito. Impecável. O Bruno Gomes, pra mim, o melhor jogador em campo. Rômulo, o pior jogador em campo. Mas eu não vou falar. Thiago Maia, bem demais. Alguns amigos mandaram mensagem. Thiago Maia foi o melhor em campo. Jogou muita bola. Gustavo Prado entrou no lugar do Wesley. Mais um azar, né? Perdemos o Wesley. Jogou bem o Gustavo Prado. E aí depois os outros que sucedem. O Bruno Gomes. Ou que estão ali praticamente empatados com o Bruno Gomes. Como os melhores em campo. Gabriel Carvalho. De novo. Moleque maduro. Segura a bola quando tem que segurar. Dribla na hora que tem que driblar. Vai pra cima. Tem personalidade. E o Bruno Tabata que fez uma estreia. Primeiro. No primeiro tempo funcionando como uma peça-chave. De pressão no adversário. Arriscando de longe. Fazendo boas combinações com o Gabriel Carvalho na direita. Com o Gustavo Prado na esquerda. Participou do lance. Do pênalti. Bateu o pênalti. Errou. Mas fez. Esteve estrela pra pegar o rebote. Foi muito bem no jogo. Pra mim esses três foram os melhores dos quatro. Tiago Maia. Bruno Gomes. Bruno Gomes. Tiago Maia. Tabata. E Gabriel Carvalho. Os melhores. Depois o Gustavo Prado. Gente. Vamos olhar agora pro lado positivo. Vamos olhar pro lado positivo. Porque o Inter tá crescendo. O buraco que nos enfiaram é muito grande. Há quatro mãos. Duas do Roger e duas do Paulo Paixão. A gente sabe que demoraria. Foram quatro impactos na sequência. Agora tem uma vitória. Tem o Atlético Goianiense fora. As coisas vão se ajustando. O ambiente já tá melhorando. O vestiário já deu uma limpada. Vamos jogar pra cima. O Inter precisa da ajuda de todos. De todos nós. Dez mil torcedores só no Beira Rio é muito pouco. Eu não tô cobrando quem ficou em casa. Ficou em casa porque eles, de dentro de campo, e eles dos gabinetes, fizeram com que o torcedor tivesse essa desmobilização. Mas agora, dentro de campo, com a ajuda dos profissionais, profissionais do Inter, que demonstraram dedicação, o Inter vai sair dessa. Eu prometi falar sobre o Enner Valencia. A fase dele é inexplicável. Não sei o que aconteceu com esse jogador. Talvez a cabeça dele, depois do pênalti perdido no jogo contra a Argentina pela Copa América, pode ter afetado alguma coisa do jogador. Fisicamente não se tem notícia de que ele está mal. Eu quero dizer pra vocês que eu continuo acreditando no Enner Valencia. Apesar do pênalti perdido, o ataque do Inter é um com ele, é outro sem ele. Gente, o Alário, é só pegar quem é o reserva imediato do Inter, é o Alário. Não dá. O Enner Valencia precisa ser recuperado. Recuperado. Querem xingar o Enner Valencia? Querem xingar o Vaguinha? Querem dizer que o Vaguinha puxa saco de jogador? Então, digam, eu, a minha leitura é, Roger tem uma missão, recuperar o futebol do Enner Valencia. Desde que ele queira. Desde que ele queira. E aí tem uma segunda partezinha aí que eu vou ser um pouco mais duro. Tem que pegar junto, Valencia. Tem que abraçar o time. Não é porque tu não fez o gol que tu não tem que vibrar. É isso aqui acima de tudo. Tu tem que entender esse espírito. O gol do Wesley aqui, contra o Atlético Paranaense, o Valencia tava em campo e não comemorou. Não foi abraçar os companheiros. Hoje, ele passou o segundo tempo inteiro no banco de reservas olhando o jogo. Ok, demonstrou engajamento de estar ali. Mas não levantou pra ir abraçar o Bruno Tabata ou abraçar o grupo. Ficou sentado batendo palma. Eu sei. Foi vaiado. O jogador sente. Mas vamos embora. Vamos levantar a cabeça. Vamos levantar a cabeça porque isso aqui precisa estar acima de qualquer capricho individual. E até eu. Até eu. Que reconheço no Valencia um bom jogador. E que tenho esperança. Eu vou largar. Se não tiver entrega e dedicação. A má fase dentro de campo vai passar. Uma hora vai passar. Mas se não tiver engajamento, meu amigo. Se não tiver identificação com isso aqui. Eu não vou morrer abraçado contigo, Valencia. Eu não vou. E ninguém vai. Ninguém vai. Porque nós temos que colocar isso aqui acima de tudo. Vamos vibrar, gente. Vamos comemorar. Vamos descansar. Vamos dormir uma noite tranquila. Vamos passar o dia tranquilo. Porque rebaixamento é assunto pra outros. Tchau! Tchau!